E hoje o papá do vovô O vovô Beleza? Então bora lá Dois Ei, ia fazer dois Fazer dois Fazer dois Galerinha, tá complicado passar desse vovô, viu? Mas tô conseguindo, tô conseguindo Pula faca Pula faca Pula faca Tá vendo, gente? Eu vou botar Lá Tô 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 Tchau. 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 E se inscrever no canal, beleza? Ok Bora lá, bora lá, bora lá E se inscrever no canal 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 E se inscrever no canal